Como de costume, na terça-feira a PSN coloca aquela promoção marota para agradar seus clientes. Dessa vez, temos alguns títulos bem interessantes, que estão com preço muito bacana. Entre os vários jogos, os que eu achei mais convidativos foram, lembrando que este preço é para quem é assinante da Plus. Outlast 2, um jogo muito bom para quem gosta do gênero de terror e está num valor aí de R$ 59. Acho uma ótima opção. Nessa lista também temos Star Wars Battlefront, a versão Ultimate, contendo todas as DLCs, está de R$ 35. No caso, se você já tem um game e quer só o Season Pass, pode comprá-lo por R$ 15. Esse, com certeza, eu vou pegar. A linha Isolation está com preço muito bacana também. Você pode adquiri-lo aí por R$ 29. E se quiser a versão Collection, fica no valor de R$ 43. Você também vai encontrar Titanfall 2 por R$ 71. Um FPS muito bacana, que faz muito sucesso, mas que nunca me agradou. O Ante vs. Zombies 2 também está na promoção no valor de R$ 35. Isso, com certeza, muita gente vai aproveitar, não é não? Need for Speed está com preço muito show. Para quem ainda não tem o game de corrida e de maior sucesso aí, pode estar comprando por R$ 52. Preço muito bacana. Se você tiver um amigo aí para poder dividir a conta, fica melhor ainda, não é? E entre os demais jogos, nós temos Mass Effect, no valor de R$ 100. O Homefront também, eu encontrei lá, de R$ 57. Preço bacana. Temos The Creel. The Creel também, que é um jogo de corrida muito bom. De R$ 64. Então, tem muito jogo. Essa lista aqui foi só alguns dos títulos que mais me chamou a atenção para trazer essa informação aqui no canal. Então, corre lá para você mesmo estar verificando os demais games e estar comprando aquele joguinho que você sempre quis. E que agora está num preço bem legal. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui! Fui!